Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, mostrar esses móveis aqui para vocês, tem mais coisa nova aqui, começar falando os preços, aqui é para toda a vida, não acaba mais, olha oi, olha o piscinho dele, fiz acorde gente, fiz acorde, olha esse aqui, mostrei em cima, descendo a parte de baixo, seis portinhas, dois, quatro, seis portas, olha aqui em cima, o precinho aqui, viu gente, o negócio está brincadeira não, né? Olha esse aqui, 19.800, olha o puxadinho, as gavetas, né? Esse aqui está sem achar, esse é 9.800, é enorme, esse aqui é 12.000, foi isso, né? Esse aqui é 9.800, essa é a estante aqui, é uma só, vamos ver o preço, tá 500 reais. Tem outro aqui, ó, tá bem, vem pra cá, ó. Essa aqui, ó, essa aqui tá faltando as prateleiras, né, que ela tem, as prateleiras, tá faltando. O preço dela tá 350, tem mais um espelho, né, aqui, tá 100 reais, pra cá estou eu, né, gente? Pra mim ver só através do espelho mesmo. Tem mais um espelho mesmo aqui também, tá 180, tem uns guarda-roupa aqui, é me pedir pra mostrar guarda-roupa, e hoje tem, não é pra todos os dias que tem, né, 450, bem, é, retrô mesmo, né? O preço dele aqui tá 650, esse aqui é 246 corta, os pés dele aqui, vou subir na câmera, pra... pra pra ver direitinho. 208. Fechador, 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 opa! Tem que colocar um negócio aí pra não fazer barulho. tá escuro dentro, né, não dá pra... Tá escuro dentro, né, não dá pra... 650. Me bendito, ó puxador. Então, aqui tá sem a chave, né, tem que colocar a chave. tá, mas... Como é que ele é? Esse guarda-roupa aqui também... está aqui olha vamos ver o preço esse aqui está mil reais tá bem pessoal, não tem nada barato mais não as coisas é tudo caro mesmo não tem mesmo olha esse bonito também né R$650 esse móvel aqui está R$250 e assim eu vou mostrando falando os preços para vocês o endereço está na descrição do canal até com a mesinha lá em cima a mesinha não faz parte do kit não é kit não não faz parte da da estante né R$250 nessa mesinha aqui já vou falar o preço logo acho que ela meu Deus que sonho R$50 eu vou mostrando para vocês variada aqui tá lá da roupa esses móveis assim eu vou mostrando para vocês é assim é assim essas coisas são para toda a vida né não cabe nunca se não é se não tiver cupim né aí sim porque eles avisam né quando 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 tem cupim aí aqui também tem uma penteadeira com o banquinho ela já vem com o banquinho R$680 aí tá bom o preço também né que é é madeira pura né também né pessoal tem essa cômoda aqui e esses puxadourzinhos todos só que leva um ano para fechar R$650 R$650 e ela ainda vem essa cômoda aqui deixa eu ver ah tem um espelho gente ah ora e ela tem tem um espelho ela tá R$650 esse guarda-roupa aqui com os detalhes acho que já mostrei não tem outro desse lá mas é um modelo é um pouco diferente 500 foca aqui R$550 aqui é uma estante né de ferro de ferro de solo deixa eu ver deixa eu ver o preço vou colocar o preço acho que acabou de chegar também tem essa espelhinha aqui ó tá bom né tá cheio de bebida aí R$650 R$650 como já passou aqui a câmera aqui isso aqui é coisa de arquivo né tá R$230 cada uma né essa parte aqui é uma ali a outra são três R$230 cada uma essa aqui tá R$140 né mas é em né de ferro né de ferro né vou guardar a roupinha aqui não não é um armário né tá R$250 R$250 R$150 mas a penteadeirinha a mini penteadeira eu suponho que aqui teria um vidro né aí tá R$100 sem sem o vidro o vidro né é só colocar R$120 só que essa madeira ela é pintada e não é madeira já vou avisando tá parecendo eu não sei como é que chama isso aqui ó ou já tá bem bonito mesmo né gente os detalhes flor olha os treco esse puxadorzinho né que você destranca e puxa que acho que é a porta da bebida né legal ó eita tá R$1.000 R$1.800 achei mais um guarda roupinha aqui também tá precisando de uma boa limpeza tá bem sujinho tá judiado essa aqui dentro vocês tá judiado viu esse aqui esse aqui R$1.000 R$2.000 R$1.000 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 mas o pessoal compra e reforma né pra... pra vender aqui a porta tá abrindo só assim a porta tá abrindo só assim e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero que vocês gostem gente se vocês gostaram tá comenta aí comenta aí deixa aquele joinha compartilha quem já é inscrito e quem não é inscrito se inscreva no canal tá comenta compartilha ativa o sininho aí pra você estar recebendo as notificações né e assim me dá mais é ânimo né de tá gravando pra vocês né e logo eu agradeço agradeço a todos vocês agradecer no outro vídeo agradeço aqui de novo se não fosse vocês eu não estaria aqui tá eu agradeço do coração que Deus abençoe cada família de vocês que Deus dê em dobro a todos vocês tá e então até o próximo vídeo tchau